Música Buscando os teus braços, fugindo de todo Dançando ao teu lado, correndo no escuro Buscando os teus braços, fugindo de todo Tua cílio é tua sombra, em meio ao escuro do ano Não quero ficar sóbrio, me dê uma razão Tua cílio é tua sombra, em meio ao escuro do ano Não quero ficar sóbrio, me dê uma razão Música Olhando o teu rosto, a noite toda até cansar Fazendo o oposto, do que eu falei que ia tentar Música 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 Dançando ao teu lado, correndo no escuro Buscando os teus braços, fugindo de todo Música Dançando ao teu lado, correndo no escuro Buscando os teus braços, fugindo de todo Tua cílio é tua sombra, em meio ao escuro do ano Não quero ficar sóbrio, me dê uma razão Tua cílio é tua sombra, em meio ao escuro do ano Não quero ficar sóbrio, me dê uma razão Música 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 Música